De repente as coisas mudam E a gente perde o chão Tudo fica complicado Sem humor, sem ilusões E a chuva que cai Vem de dentro do coração Fica tudo diferente Não há luz, só a escuridão E você olha pro céu Me pergunta por quê O silêncio não responde Tem ninguém vem me dizer Hum... Hum... Essa noite vai ser longa Demora pra amanhecer Mas o sol vai voltar Vem dizer para você Que há um novo caminho E você tem que tentar Não precisa esquecer nada Mas é preciso Recomerçar E você olha pro céu Me pergunta por quê O silêncio não responde O silêncio não responde E você tem que tentar Não precisa esquecer nada Não precisa esquecer nada Mas é preciso Recomerçar Recomerçar Não precisa esquecer nada Não precisa esquecer nada É preciso ver